Bom dia, tenho que falar hoje sobre mais essa bausa Azaquiana da comunicação que não foi a favor dos caminhoneiros Aliás, uma pena Fingiu que foi, mas não foi E durante nove dias sumiu Mas apareceu para falar sobre isso a meu respeito Não é? Joyce Aqui da Raquel, né? Eu já comentei sobre isso, tá gente? Eu gosto muito da Raquel, acho que ela está errada na opinião dela Mas é a opinião dela, ok? É dela Então, a opinião é dela, o problema é dela Eu não vou sair por aí, como eu vi alguns grosseiros Alguns homens que se acham colunistas e não são porcaria nenhuma São de quinta categoria Gente que fazia lá, né? Filminho pornô E saiu xingando a Raquel de todo tipo de nome De forma violenta Agredindo ela como mulher Isso é uma coisa de covarde É uma coisa nojenta, asquerosa Tão nojenta e tão asquerosa Quanto aquela agressão que o babacão do Reinaldo Azevedo Fez contra mim e que rendeu um processo a ele Então, para esse tipo de coisa Eu acho que a Raquel tem que buscar A justiça Mas, que fique claro Eu discordo em tudo Na opinião dela em relação aos caminhoneiros Agora, o fato de eu discordar De uma opinião da Raquel Não significa que eu vá massacrá-la Ou moê-la Ou deixar de olhar As opiniões Que nós duas concordamos Questões em que temos mais divergências Que convergências Isso não é civilizado Tá bom, gente? Então, discordo, discordo 100% Acho que ela está errada Não sei se a opinião é dela ou é do veículo E se é problema dela com o veículo que ela trabalha Mas, agressão pessoal Agressão a uma mulher Agressão a uma cidadã Aí não Aí não Aí é baixaria E com baixaria eu não me envolvo Tá bom, gente? O problema todo é que ela sabe Que eu declarei que não gosto dela A Joyce Não acredito nela E meu voto para senador em São Paulo É do Major Olímpio Outra Eu não sei com qual tipo de homem você anda Mas com certeza é do tipo bunda mole E colunista é você Não eu Aliás, péssima colunista Outra coisa Eu não saí por aí xingando Eu fui direto, reto e verdadeiro Qualidade é essa que você não possui Seu problema é que você anda falando muito Julgando, criticando demais Mas sabendo de menos Uma coisa eu aprendi sobre pessoas assim Quando elas falam demais Eu não me preocupo Uma mente pequena sempre vem acompanhada De uma boca aberta Agora que eu te falei isso Você já decidiu se vai de Bolsonaro Ou se vai de João Dória Enquanto você decide Eu vou continuar Interessante você entrar em algo Que não falei a seu respeito Mas já que você entrou na roda Vamos lá Vi que você também acha que ela está errada Já é um bom começo Ah, outra coisa Eu já entendi que a opinião é dela Mas a causa é de todos E se ela publica Tem que ouvir também Você também fala alguns homens Alguns homens não Fui eu mesmo que falei e assumo Percebi que você não teve coragem De falar o meu nome Fica enjoadinha, é isso? Eu não me julgo colunista E nem quero ser Sobre filminho pornô Esse discurso é o mesmo da esquerda E não vou te classificar também Como atriz pornô Porque seria desqualificar a classe Das atrizes pornô Eu apenas disse o que acho de Raquel Que ela é falsa, sonsa, dissimulada Como acho você também Não fui violento E não adianta seu discurso De que ela é mulher E que ela tem que me processar Sei onde você quer chegar E sendo assim Segue abaixo o telefone de contato Do meu advogado para processos 011-69-69-7171 Se quiser pode me processar E outra Covardia Quem tem cometido é você nos bastidores Ou você acha que eu não sei Como você tem andado como ratazana Pelos corredores tentando me desqualificar E para terminar você falou, falou Mas no fim concordou comigo Roda o vídeo Eu discordo em tudo na opinião dela Em relação aos caminhoneiros Eu discordo em tudo Na opinião dela Em relação aos caminhoneiros Ela, a Raquel Falou muita bobagem Viu só como você concordou? O mundo está cheio de lixo intelectual Porque as pessoas falam demais O que não presta E forçam outras pessoas A seguirem suas infelizes palavras Mas comigo, Joyce Isso não funciona Bom, espero que você tenha entendido E que você continue aí Feliz Espalhando suas mentiras Inverdades E suas fumaças E suas fumaças E suas fumaças E suas fumaças Ei, 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 ei Legenda Adriana Zanotto